O nosso site com duas informações para vocês. Uma brasileira foi sequestrada e violentada na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Olha aqui essa foto, é forte, né? Da brasileira Gessiane Schneider, de 24 anos. Ela foi sequestrada e violentada por coiotes na fronteira entre o Brasil e os Estados Unidos. Está hospitalizada na cidade mexicana Juarez, cidade Juarez, desde 5 de dezembro. A família da brasileira agora busca angaria recursos para pagar as despesas médicas. Essa campanha já arrecadou cerca de 8 mil dólares até aqui.